A paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos irmãos, eu sou o Bispo Tiago Garcia e venho com uma série de provérbios e hoje nós iremos ler e meditar no provérbios número 4, capítulo 4. De antemão o Bispo pede a ajuda de todos, compartilhe esses provérbios, deixe um like, é muito importante que você deixe o like e um comentário, porque sendo assim você ajuda o próprio Youtube a enviar essa mensagem de fé para mais vidas e através de você mais vidas são alcançadas. Então deixe o like e deixe o seu nome nos comentários ou então um pedido de oração que eu estarei orando por todos os nomes que ali estiver todos os dias. Provérbios capítulo 4 Ouve filho a instrução do Pai e estai atentos para conhecer-lhes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenho o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, estima e ela te exaltará. E se abraçares, ela te honrará e dará a tua cabeça pedras preciosas de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus, evita-os. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem, se não fizerem o mal. Eles são assim, foge deles o sono, se não fizeres alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a verdade dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem aonde eles têm tropeçado. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a verdade de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Gente, que reflexão linda desse provérbios número 4. Lei, ouça, leia, ouça novamente até que você entenda perfeitamente essa instrução do Espírito Santo sobre a sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.